Fala galerinha do bem, nesse vídeo eu apresento a localização, os dois baús secretos encontrados na atividade sazonal Pináculo de Savatum na terceira semana desde o lançamento da temporada da bruxaria. O primeiro baú fica depois do primeiro encontro, chegando a essa sala que vocês estão vendo na gameplay de fundo, procure por duas runas solares, encontrando as runas atire com arma com dano equivalente e depois faça a mesma coisa com as duas runas de ar. Atirando nas quatro runas, o baú vai estar nessa sala aí que vocês estão vendo na gameplay de fundo. Já o segundo baú secreto fica depois do segundo encontro. Depois de passar pelos portais, olhe pelo buraco do elevador. Você vai ver uma runa de vácuo. Atire na runa com dano de vácuo. Aí logo abaixo dela vai aparecer uma runa de arco. Atire nela com dano correspondente. Em seguida, pule para o outro lado, para a outra torre. Dessa vez vai ter uma runa de arco no alto. Após atirar nela, vai surgir uma runa. Atire nela com dano correspondente e o baú vai surgir. Após pegar o baú, você pode atravessar o portal e seguir para o confronto final do Pináculo de Savatum. Curtiu a dica dos baús secretos? Então segue o canal no Bons. Ativa o sininho para a gente não ter que depender do algoritmo do YouTube. Para se encontrar em uma nova oportunidade. Beleza? Tamo junto? Então, até o nosso próximo vídeo. Ou até a nossa próxima live. Aquele abraço. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti